É necessário para nós reconhecer que santosha é a sensação de estar completo, de completude na vida. Uma coisa é a satisfação dos desejos e a segunda coisa é a satisfação na vida. Se tivermos que escrever a nossa autobiografia, como vai ser o que a gente vai escrever? Autobiografia vai ser, desde o nosso nascimento até o dia atual, temos lutado para satisfazer os nossos desejos. Quando crianças, desejávamos brinquedos. Quando nós somos adolescentes, desejávamos namorado ou namorada. E na faculdade, a gente desejava conseguir boas notas nos exames e nas provas. Depois da graduação, a gente começa a desejar o casamento. E depois do casamento, a gente deseja a felicidade. Isso significa uma missão impossível. E então, a nossa vida toda é passada apenas desejando isto ou aquilo. E os desejos não podem nunca ser satisfeitos. Se você fizer uma autoanálise, quantos dos seus desejos você conseguiu satisfazer até hoje? E, mesmo assim, a gente não aprendeu nada. Be very attentive. Preste atenção. Quando os desejos são carregados pela mente, significa que a mente é uma mente perturbada. E, quando o desejo for satisfeito, a mente se aquietará, estará em paz. Por exemplo, antes de vir para cá, ele queria tomar uma xícara de chá. Então, ele veio aqui para o hall, mas ele estava muito desconfortável. Porque a mente estava constantemente cantando, E a mente só toca esse mantra, E a mente só toca esse mantra, E levou o suami para tomar chá. No momento em que ela disse, Would you like to have a cup of tea? Ela esperava que eu ia dizer, não. Mas eu disse, sim. Quando ela perguntou, Você gostaria de tomar uma xícara de chá? Ela achava que ele ia responder, não. Mas ele falou, sim. Depois que eu tomou um chá, Toda essa agitação da mente, falando chá, chá, se aquietou. E o que podemos concluir desse experimento? Quando eu não tinha uma xícara de chá, eu estava miserável. Quando eu recebi uma xícara de chá, eu estou feliz. Por isso, a felicidade veio do chá. Quando ele não tinha o chá, ele estava sofrendo, estava triste. Quando ele conseguiu o chá, ele ficou feliz. Portanto, a felicidade veio do chá. E é assim que a gente comete os erros na vida. Se o chá trouxesse realmente a felicidade, qualquer toro, qualquer bobão que tomasse chá, seria feliz. Assim como o chá tem a teína, a cafeína como alcaloides, ele não tem a felicidade como um alcaloide. E mesmo assim, a gente não aprende com as nossas experiências. Para descobrir o contentamento, temos que trabalhar na nossa própria mente. Quando interagimos com o mundo, criamos um de dois tipos de impressões na nossa mente. Ou a gente gosta, ou a gente não gosta de alguma coisa. E gostar e não gostar não tem significado. That liking and disliking has no reason. Não tem razão. It doesn't have any logic. E também não tem nenhuma lógica. Se eu perguntar para essa moça, por que você está vestindo essa roupa com essas cores esquisitas? Rosa em cima, azul embaixo, é uma combinação esquisita. E por que você veste assim? Não, eu gosto. Não, porque eu gosto. Liking has no logic. Gostar não tem lógica. The other person I like. Why don't you put that type of dress? Outra pessoa pode perguntar, mas por que você não põe aquele outro tipo de vestido? I don't like it. Ah, não, porque eu não gosto. Don't like also has no logic, no reason. Não gostar também não tem lógica, nem razão. And our whole life is guided by likes and dislikes. E toda a nossa vida é direcionada por gostar e não gostar das coisas. This is going to meditation. Therefore, If we interact with the world in such a manner, that no impressions are made on the mind. Portanto, a gente deveria agir, interagir no mundo de maneira que não fossem gravadas impressões na nossa mente. Then our mind will be like a mirror. Nossa mente seria como um espelho. Mirror does not hold any impressions. Os espelhos não ficam com impressões gravadas na nossa mente. Therefore, mirror doesn't have the past. Mirror doesn't have the future. Mirror has only the present. Portanto, o espelho não tem passado, não tem futuro, tem apenas o presente. Now, if you look within, are we living in the present? Se você olhar para dentro e se perguntar, será que estamos vivendo no presente? Either we go in our past, which is dead and gone. Ou olhamos para o passado e deixamos que ele se vá. Or we go in the future to solve those problems which do not exist. Ou a gente se projeta para o futuro para tentar resolver problemas que não existem. Ou a gente vive no passado, não é? E dessa forma a vida está nos tornando miseráveis, sofredores, tristes. Então, contentamento é a nossa habilidade de viver no presente, em paz e com bastante alegria, com contentamento. E isso é possível, se a gente aprender essa técnica que ele vai falar. Now, this technique we all have done, and if you practice it with everything, it will help you. Todo mundo já fez essa prática alguma vez, só que se você aplicar em tudo na sua vida, você vai ser uma pessoa feliz. Quando éramos crianças, alguma vez a gente deve ter encostado a mão no fogo, nos queimamos, aí é aprendemos que o fogo queima. E, portanto, com relação ao fogo, a gente não tem a relação de fogo. Gostar ou não gostar. E com esse conhecimento de que o fogo queima, a gente decide como interagir com o fogo a partir daí. Assim, o fogo não criou nenhuma relação de gostar ou não gostar na nossa mente. Assim, se a técnica significa, aprendendo com toda e qualquer experiência, a gente vai se tornando cada vez mais sábio. Sobre isso, ele aprendeu sobre as nossas crianças, nossos filhos. Uma vez, ele estava com um amigo dele em Bombay. E saíram de manhã para fazer algum tipo de trabalho. Ele tinha uma filha de uns sete ou oito anos de idade. E ele perguntou para a menina, poxa, mas o seu pai está saindo, você não vai pedir para ele trazer alguma coisa para você no final da tarde? Ela disse, claro que eu vou pedir. E ela falou assim, pai, então você pode me trazer uma barra bem grande de chocolate? E o pai falou assim, eu trago para você. Quando chegou, no final da tarde, ele foi para casa, os filhos sabiam que ele não tinha comprado o chocolate. Então, quando eu fui para casa, eu fui para aquela garra e disse, Ei, pergunte o seu pai sobre a barra de chocolate. E então, ele foi lá na casa desse amigo, foi falar com a menina e falou, vai lá pedir a barra de chocolate para o seu pai. E eu esperava que exista uma barra de chocolate. E ele estava esperando fogos de artifício. Ela ia chorar e ele ficasse bravo, isso ia ser engraçado para ele. Então, ela falou, pai, o que é o meu chocolate? Oh, queridinha, eu esqueci, não consegui, me desculpe. A menina simplesmente se resignou, saiu e aí o programa que ele tinha feito na cabeça dele, ele simplesmente falou. Ele não gosta de paz. Eu gosto de barulho. E aí, vocês viram no hotel, como tinha bastante barulho, ele estava super feliz. Então, quando não havia barulho, eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Como é que essa garra não ficou perturbada? E ele falou, meu Deus, como assim, né? Por que ela não ficou perturbada? Então, ele pensou, deixa eu aprender com ela. E ele falou com a menina, então, me conta, seu pai não te deu o chocolate? Você não ficou perturbada? E ela disse, Swamiji, eu conheço o meu pai melhor do que você o conhece. Se ele tivesse trazido, isso seria uma surpresa. Eu sabia que ele não ia trazer. Ela sabia muito bem que o pai dela não era bom para fazer nada. Você não pode se deixar perturbado. No momento em que você tiver expectativas com qualquer pessoa, vai se decepcionar na vida. Um dia, um jovem me perguntou uma pergunta para ele. Em um dos aeroportos, ele veio e disse para o senhor, Swamiji, eu sou seu fã. Eu disse, você está dizendo lixo. Se você for um fã, por que você não vai continuar? É que fé é fã, é fã de aquele que torce por, é admirador e ventilador também. Então, ele falou, então, se você é um fã, se você é um ventilador, por que você não está em movimento? Então, ele disse, eu quero te perguntar uma coisa. Eu disse, antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Então, eu perguntou, você é casado? Ele falou, não, eu tenho essa cara mesmo. O rosto de uma pessoa casada pode ser percebido muito de longe, há 10 mil milímetros. Não há brilho, não há brilho, não é? Ele disse que um cara tivesse meio amassado. Então, ele me perguntou, Swamiji, você está ruminando todo o mundo, and the people don't learn. You are rumbling. Running, giving talks to the people, but they don't change. Don't you feel bad about it? E ele, a pergunta então foi, Swamiji, você fica viajando o mundo inteiro, dando palestras e as pessoas não aprendem com você. I said, I'm not mad. Ele falou, eu não fico bravo com isso. And I don't want the people to change. E eu não quero que as pessoas mutem. Eles devem continuar a sofrer. Then only my market remains intact. Assim, meu mercado continua intact. Do you know what is the prayer of a doctor? Você sabe qual é a press de um médico? A doctor's prayer is, like, you know, our prayer is, Sarve Bhon Tusukhinah, May everybody be happy. Doctor's prayer is, May everybody be unhealthy and miserable. Assim como a press dele é que todos sejam felizes, a press dos médicos é, Oh, Deus, permita que todos sofram e tenham doenças. Se todo mundo for saudável, ninguém sofrer, não tiver problemas de saúde, aí o médico é que vai ter problemas. Similarly, if you all become wise, where will I go? Da mesma forma, se todos nós ficarmos sábios, pra onde ele vai? O que ele vai fazer? Então ele tenta manter o nosso nível de ignorância. Quanto mais ignorantes nós formos, mais feliz ele será. Porque eles sobrevivem da nossa ignorância. Com esse tipo de atitude, você sai, faz o seu trabalho e relaxe. Não pense que você vai conseguir mudar ninguém nesse mundo, melhorar ninguém nesse mundo. Mas o nosso problema é que a gente quer melhorar a esposa, a gente quer melhorar o marido, isso não é possível. Para os maridos, ele descobriu um novo mantra. Pratique esse mantra, as a husband, you will be happy. Pratique esse mantra e como um marido você vai ser feliz. The mantra is, when the wife is talking, you should not talk. O mantra é, quando a sua mulher estiver falando, você fica quieto. And when she is quiet, keep quiet. E quando ela estiver em silêncio, você também fica em silêncio. There will be happiness, happiness alone in your heart. Essa é a receita da felicidade. E essa felicidade é contentamento. See, friends, it's not difficult. It's not difficult. He is asking me, is there really mantra for the wives? God has failed to discover any mantra for the wives. Because husbands need not be improved. They are meant for use. So use them and forget about them. Então use-os e deixa pra lá. See, all my ammas are so happy. This state of your mind is called as contentment. You are not expecting anything. You have not? Not expecting anything. You are not expecting anything. Now, the third one comes shaucha, santosha, then tapas. Então vem o terceiro, tapas. Tapas is the ability to go through difficulties without complaints. Tapas significa a habilidade de passar por dificuldades sem reclamar. When a person does tapasya, what exactly he does? Quando ele pratica tapas, o que exatamente ele está fazendo? He will expose himself to difficulties and not complain. For example, in the winter season, these people who are doing tapasya, they will have no clothes on their body and they'll be standing in the cold waters of Ganges and doing the japa. Então, um exemplo de prática de tapas, ele viu algumas pessoas no inverno, bem frio, as pessoas com o corpo todo imerso no Ganges e entoando o japa, japa mal. In the summer days, they'll be sitting in the center, all around there will be fire and in that hot, hot fire, they will be sitting without any complaint. Outro exemplo, as pessoas fazem um círculo de fogueiras e ficam no meio sentados sem reclamar. When this tapas is done, one becomes very strong. But this is the wrong way of doing tapas. If we understand what is tapas, tapas is we invite problems and do not become miserable. Tapas significa que nós chamamos os problemas para nós e não sofremos com eles. porque queremos treinar e aumentar a nossa capacidade de passar pelos problemas sem lamentações. Então, quando é muito frio, todos estão vestindo todo mundo se agasalhando, tinha esse homem no Ganges, sem roupa, todo molhado e sem reclamar. Então, ele foi procurar esse tipo de problema, ninguém falou para ele fazer isso. E o segundo aspecto é que nós temos que encontrar a autoconfiança. Muitos de nós têm pouca ou nenhuma autoconfiança, de nada na vida. se as duas coisas, a capacidade de passar por dificuldades sem desculpas, e a autoconfiança, of self-confidence put together é called tapas. Então, há pessoas que vão para a floresta para praticar tapas. Mas ele vai nos dar um ótimo método de praticar tapas em casa. Você não precisa ir em lugar nenhum. Permaneça com a esposa ou com seu marido feliz. Eles vão oferecer problemas em casa. Então, se você está feliz, em espécie de sua esposa, você é um tapasme. tapasme, a great tapasme. Então, se você conseguir ficar feliz, em vez de ser uma esposa, você será um grande praticante de tapas. Você não precisa criar os problemas, mas o seu parceiro vai te provê-los. Thus, só um método de tapasme, sob todas as condições, não reclame. Então, apenas um método acima de todas as condições para praticar tapasme. não reclame. Normalmente, o que acontece é que não conseguimos nos tolerar. E a gente quer que a outra pessoa se comporte da maneira que eu quero. Isso não é possível. Se você acha que ele vai conseguir que isso aconteça, continue agindo assim. Quando você chega em casa e tem um cachorro, ele pula em você, te lambe, abana o rabo e você acha que o cachorro te ama. E um dia você chega em casa depois de ter um monte de fracassos, foi o seu pior dia, tudo errado. E você está bravo com você mesmo e com todo mundo no mundo, com todos os outros. E quando você chega em casa, a pobre dog é tauta do mesmo, quando eu vim, ele põe em mim, e, como um branco, o cachorro começa a lutar o meu rosto. E, está vindo o cachorro. Quando você chega em casa, ele quer fazer a mesma festa. Ele pula, começa a lamber o seu rosto. O cachorro não sabe que você teve um dia de fracasso. Então, o cachorro dá uma bronca no cachorro, manda ele sair de perto. Aí, então, o cachorro põe o rabo entre as pernas, fica encolhidinho, entrebaixo do sofá e fica lá. E, para se acalmar, para esfriar, ele faz Bastrika Pranayama. E, então, você vai abrir as botas e beber muitas bebidas, e, então, lentamente, você vai voltar para uma pequena normalidade. E, aí, você abre uma garrafa, toma alguma coisa alcoólica, e vai ficando meio embriagado, e, lentamente, você vai saindo daquele seu estado de sofrimento e volta ao normal. E, aí, quando você está um pouco mais calmo, finalmente, você chama o cachorrinho para querer fazer carinho. E, aí, o cachorro vem e cumpre o dever dele, lambendo o sal orgânico da sopa do seu rosto. Tente fazer a mesma coisa com o ser humano. Eles não vão ouvir. Então, o maior problema das nossas expectativas é que a gente acha que os outros devem nos ouvir. E, você sabe qual é a tragédia e a graça por trás da tragédia? A minha mente não está sob controle, assim como a mente dele não está sob controle, e com a mente dele descontrolada, ele quer controlar a minha mente descontrolada, ou seja, impossível. E, isso, a gente não compreende e acaba sofrendo na vida. E, isso, a gente não compreende e acaba sofrendo na vida. Portanto, tapas é esses dois aspectos. Um é, ir através das dificuldades sem desculpas, e, segundo, descobrir a autoconfiança. Nós podemos, nós conseguimos. Portanto, tapas significa passar pelos sofrimentos sem sofrer e desenvolver a autoconfiança. E, ele diz, a gente consegue fazer isso, a gente consegue atingir esse estado. Então, o que é autoconfiança? Se você tiver um ponto, a partir do qual você desenha duas linhas, elas vão formar um ângulo. Portanto, como ele dá o exemplo dos dois dedos que saem da palma da mão, entre os dois dedos tem um ângulo. Now, be very attentive. Preste atenção. Quando a gente vai se afastando do ponto de origem, a distância entre as duas linhas vai aumentando. Se uma das linhas tiver três metros, e a outra linha também três metros, a distância entre elas vai acabar ficando bem grande. Now, we all have these two powers in us. The power of knowledge and the power of action. Nós todos temos esses dois poderes dentro da gente. O poder da ação e o poder do conhecimento. And both these potentialities or powers begin from us, the one, the origin. E esses dois poderes se originam de nós. Nós somos a fonte desses dois aspectos. Se o conhecimento não for respeitado por nós, norteando as nossas ações, nós vamos nos distanciando da nossa origem. O conhecimento é, por exemplo, se eu comer doce, o meu diabetes vai ficar descontrolado. E a minha ação é, mesmo assim eu continuo a comer doce. E aí eu me sinto muito mal e reclamento, né? Ai, mais um dia que eu não consegui me controlar. O nosso conhecimento é, early to bed and early to rise. Outro conhecimento, vir deditar cedo e acordar cedo. Mas a ação é, dormir tarde e acordar tarde. E aí, depois de algum tempo, a gente chega à conclusão, não, isso é um tipo de pessoa que não consegue acordar cedo de manhã. E a gente desiste. Isso se chama falta de autoconfiança. Até os pássaros, os cachorros conseguem acordar cedo. A gente é pior do que os animais. E qual é a razão que a gente não tem autocontrole sobre nós mesmos? A simples coisa. Se eu dormir muito tarde, eu não posso dormir early in the morning. Simples. Se eu for dormir muito tarde, eu não consigo acordar cedo de manhã. So if I have to get up early in the morning, I have to go to bed early. Se eu quiser acordar cedo de manhã, eu tenho que ir cedo para a cama. E quando a gente vai cedo para a cama, toda aquela atividade indesejada, como aqueles programas de TV que não servem para nada, cessam. E a gente fala de perder tempo. Como você cuida da sua alimentação? Mas e será que a gente cuida do alimento que a gente provê à nossa mente? O alimento da mente são os pensamentos. Assim como o alimento do corpo são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, da mesma forma, a mente tem o seu alimento que são os pensamentos. E se a gente assiste filmes muito feios, horror, de terror, até umas duas da manhã. Like Harry Potter brand. De terror, mas ele dá o exemplo do Harry Potter com um filme horroroso. E aí você vai dormir. A whole night will be going with Harry Potter on that broom everywhere. And then in the morning when we get up, it is difficult for us to get out of the bed and we are totally exhausted. E quando a gente acorda, a gente não consegue sair da cama, tem aquela sensação de estar exaustos. I was in Himalayas a few years before. You were where? In Himalayas. Ele estava nos Himalayas um ano atrás. And as my routine goes, early morning, four o'clock, I begin my day. E como é de rotina, às quatro da manhã, ele começou o dia dele. So, I was sitting for my prayers with the Lord and another friend of mine, who is also a Swami, he told me this. He used to stay in Himalayas all the time. And he told me, he said, do you know one thing? And I said, please tell me, what is that? And he said, early morning, those people who sit for their prayers or meditation, all the divine thoughts in the world, they help that seeker to grow spiritually. From that day onward, I have experienced this. Our mind can be made into any habit very quickly. Any habit? Habit. Habit. Aquele dia, ele aprendeu que a mente pode adquirir um novo hábito muito rapidamente. Imagine que você comece a tomar uma xícara de chá todo dia, às quatro da tarde, por algum tempo, e depois você não precisa planejar aquilo. So, imediatamente quando chega aquele horário, sua mente já planeja. Exactly the same way. If you go early in the evening to sleep. Sorry, his mic. Your voice is okay, mic is bad. Thank you. So, if you make it a point that I have to go to sleep, let us by nine o'clock, for one week, make it a rule, you will be able to achieve it. Da mesma forma, se você se programar a ir dormir às nove da noite, se você fizer isso por uma semana, você já vai se acostumar. E quando você for dormir, fale para o seu travesseiro, eu tenho que acordar às quatro da manhã. I guarantee you, without alarm, you will be out of your sleep by four o'clock. E ele garante que mesmo sem o alarme, a gente vai acordar às quatro da manhã. Do it as a strict discipline for one week. Faça isso como uma disciplina bem rígida por uma semana. Then you will understand the meaning of this proverb, early to bed and early to rise. Então, você vai entender o significado desse proverb que diz para ir dormir cedo e acordar cedo. In a school, the teacher told the students, complete the sentence. Em uma escola, o professor falou para os alunos completarem uma sentença. And a sentence he has given. I will tell you the complete sentence and then what the teacher gave half that I will tell you. Ele vai dizer primeiro a sentença, a frase inteira, e depois vai dizer o que o professor falou para que eles tentassem preencher. The sentence you all know, early to bed and early to rise, is the way to be healthy, wealthy and wise. Então, é o ditado, né? Cedo para dormir, cedo para acordar, é a chave para ficar saudável, healthy, wise, healthy. Saudável, rico e bem sucedido e sábio. Então, esse é o proverbio em inglês. Então, ela deu o professor esse exemplo, complete the sentence. E ela deu então o exercício para completar essa frase. E ela deu então o exercício para completar essa frase. E a criança preencheu, ou não tinha Wi-Fi, ou não tinha wife, não tinha esposa. E, portanto, ele foi cedo para a cama. Otherwise, why would anybody go to bed so early? De outra forma, por que alguém ia dormir tão cedo? Peraí, 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 calma, calma, calma. Take it easy. Is it an indication for me to keep my mouth shut? No, take them to, take it easy. Eu falei take it easy, que eles estavam falando que não estava funcionando, agora está. E ele brincou que era para ele não se mexer. Ok, Swamiji. I thought this is a suggestion. Swamiji, shut up. No, no, I didn't tell you to. Shut up. They were agitated because the microphone wasn't working. Ok. So, the self-confidence can be developed by any one of us. Então, a autoconfiança pode ser desenvolvida por qualquer um de nós. So, respect your knowledge in your life. Então, respeitem o seu conhecimento na sua vida. Let our action represent our knowledge. Permitam que, permita que a sua ação represente o seu conhecimento. About this, I'll tell you one small story. Sobre isso, ele vai nos contar uma pequena história. In India, old people go for pilgrimage. Na India, todas as pessoas acabam peregrinando uma vez ou outra na vida. Indo para os lugares sagrados. Então, um avô partiu na sua peregrinação para Haridwar, que é uma das cidades sagradas, para fazer a sua visita. E os netos perguntaram para a avó, vovó, o que o vovô vai fazer lá? Então, a avó disse, quando as pessoas mais velhas vão para os lugares sagrados, eles fazem algum tipo de oferenda, eles dão alguma coisa. Isso é a tradição da prática espiritual na Índia. Imagine que eu vou para um lugar sagrado, então eu vou me perguntar, o que é que eu mais valorizo, o que eu mais gosto? Então, imagine que a minha fraqueza são os doces. Então, eu vou pegar o água do Ganges em minha mão e eu vou dizer a mim, o Senhor, hoje em dia, eu nunca vou comer nenhum doce. Então, ele vai pegar um pouco de água sagrada do Ganges, colocar na mão e vai rezar. Oh Deus, por favor, permita que a partir de hoje eu não coma mais doce, e aí ele joga a água de volta no Ganges. Então, daquele dia em dia, ele não vai mais comer doce. Assim, as pessoas desistem ou abandonam o hábito. Então, o pai, o avô voltou da sua peregrinação. E os netinhos estavam com muita expectativa. Então, eles perguntaram, o pai, o avô voltou da sua peregrinação. E perguntaram, o avô, do que é que o senhor desistiu? O senhor abandonou o pau? As crianças falaram, você deve ter esquecido as suas roupas. Você deve ter esquecido os seus órgãos. Ou você deixou lá os seus sapatos. Então, o pai disse, não, eu me abdiquei da raiva. De novo, as crianças perguntaram, mas o que o senhor disse? O senhor não abandonou o quê? E o avô disse, eu abandonei a raiva. De novo, eles perguntaram, o avô, o que o senhor abandonou o senhor? O que o senhor deixou lá? De novo, a criança perguntou, eu abandonei a raiva. De novo, eles perguntaram, o avô, o que o senhor abandonou o senhor? O senhor deixou lá? De novo, eles perguntaram, o que o senhor abandonou lá? Eu abandonei a raiva. Ver e fazer são coisas bem diferentes. É exatamente isso que acontece conosco. Quantas coisas decidimos fazer na vida e não conseguimos, e então a gente joga a culpa nos outros, por causa dele que eu não consigo fazer. Portanto, pare de culpar o mundo, e nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. O Bhagavad Gita diz, Atmaiva Atmano Bandhu Atmaiva Ripur Atmanah. Isso é do Bhagavad Gita. E ele diz, Nós somos nosso amigo, assim como somos nosso inimigo. Se nossa mente estiver sob controle, será nossa amiga. Se a mente não estiver sob nosso controle, será nossa inimiga. O que estamos praticando no Hatha Yoga é controlar o corpo. Mas isso não é tudo. Temos que aprender como controlar a mente. Porque a vida não é vivida pelo corpo, ela é vivida pela mente. Suas orelhas não estão ouvindo, a sua mente está ouvindo através das orelhas. Minhas orelhas não estão falando. A mente está falando através das orelhas. Os lábios dele não estão falando. A mente está falando através dos lábios. Se você conseguir entender esse ponto, vai perceber que todas as experiências acontecem apenas na mente. Ele aprendeu isso em uma das suas experiências. Alguma coisa começou a crescer no indicador dele. E aí, um amigo dele foi fazer a saudação, foi tocar o pé dele. E aí, viu que estava com esse negócio grande no dedão. So, he asked me, Swamiji, what happened there? E ele perguntou, Swamiji, o que que aconteceu aí? I said, I am growing wisdom too. Ele disse, está nascendo o meu dedo da sabedoria. People, I got wisdom too, I got wisdom too. As pessoas têm o dente, né? O siso, que fala que é o dente do juízo, da sabedoria. Nas palavras dele, ele falou, eu tenho o dedo da sabedoria. He said, it is not a matter of joke, it is a serious affair. E ele falou, não, não é para fazer piada com isso, isso é sério. You have to operate it. Você tem que operar. I said, ok, I'll get it done. Ele falou, tá bom, vou fazer. He said, no, I am doctor, I am surgeon, I can do it for you. Ele falou, não, eu sou médico, eu sou cirurgião, posso fazer para você. So, I straight away went to his surgery, his clinic. Então, o Swami foi para a clínica desse médico. Like I am sitting in front of a table and he asked me to put my leg on the stool or this kind of table. Então, ele estava sentado, tinha uma mesinha baixa na frente dos pés dele e o médico pediu que ele apoiasse o pé nessa mesinha. E ele deu algumas injeções de anestesia local. After about 10, 15 minutes, he started hitting the toe with something. Are you feeling something? Depois de uns 10 a 15 minutos, ele começou a bater no dedo com alguma coisa para perguntar se ele estava sentindo alguma coisa. I said, yes, I am feeling sentimental. Ele disse, eu estou ficando emocionado. He said, no, no, not that way. Are you feeling the touch on the toe? Não, não é isso que eu estou perguntando. Você está sentindo que eu estou tocando no seu pé, no seu dedão? I said, I have no touch there. Ele falou, não, não estou sentindo nada. Then he said, now you can watch the operation. Ele falou, agora você pode assistir a operação. And he took the knife and cut my toe. Ele pegou o bisturi e cortou. And the blood was coming out. Começou a sangrar. And he put the scalpel inside the toe and took out that growth. E ele pegou o bisturi e colocou dentro do corte. E arrancou de dentro para fora aquilo que estava crescendo. And the whole thing I was watching. E ele estava sentindo tudo. But I had no pain. Mas ele não sentia dor. That day I discovered. Naquele dia ele descobriu. My toe was in meditation. Que o dedão do pé dele estava meditando. O que é meditação? You withdraw effortlessly. Você se retira sem esforço. Because all the experiences happen only in the mind. Porque todas as experiências acontecem apenas na mente. And this mind is not ever we have controlled. E essa mente não pode nunca ser controlada. Therefore, the quality of a person depends on the quality of his mind. Portanto, a qualidade de uma pessoa depende da qualidade da mente dela. And this quality can be improved by tapas. E essa qualidade pode ser melhorada, aumentada através de tapas. Then we go further. Then comes Swadhyaya. Indo um pouco, um passo além, vem Swadhyaya. Swadhyaya has again two aspects. Que tem dois aspectos de novo. One is we must educate ourselves. O primeiro é, nós temos que nos educar. By study of scriptures like Gita, etc. Através do estudo das escrituras como Bhagavad Gita e os outros. Bhagavad Gita is not addressed to any particular person. It is a universal address. O Bhagavad Gita não é endereçado, não serve para só um grupo de pessoas. É um conhecimento universal. Like physics, chemistry, maths, computers, it is universal. It is not for a particular type of... We also have hunger. The animals also have hunger. Nós temos fome. Os animais têm fome. Assim como nós temos medo, os animais têm medo. Life-wise, we are all one. Life-wise. A sabedoria da vida é uma para todos os seres. It is not that my hunger, human being's hunger, is superior than the hunger of a world. Não é que a fome do ser humano é uma fome superior à a fome de um passarinho. The cessation of hunger for human beings after eating good food and the cessation of hunger by eating a dead animal by the vulture. Satisfaction is the same. Assim como o ser humano se sacia comendo um alimento bom, o abutre comendo uma carne putrefata também se sacia do mesmo jeito. Porque a vida é comum. Therefore, friends, this is the basis of this Yoga Shastra. Isto, portanto, é a base desse ensinamento do Yoga. Now, about this, I'll tell you one example. Ele vai nos dar mais um exemplo. Once, I was on some hill station in India. Uma vez, ele estava numa estação da montanha, lá na Índia. And there is to be one Catholic couple very close to me. E lá tinha um casal católico que era muito próximo do Swami. Her name was Catherine. O nome dela era Catherine. They never came for my talks. They were not at all interested in this. Eles nunca vieram assistir as palestras do Swami. Não se interessavam nesses assuntos. E um dia, o marido veio falar, Swamiji, a minha esposa teve um bebê. I said, hey, congratulations. I'll try to come and see her the moment I get little time. Ele falou, ah, parabéns. Assim que eu tiver um tempo, eu vou lá visitá-la. Evening when I was out of my lecture, he was standing on the road. Quando ele saiu da palestra, ele encontrou o homem em pé, estava do lado de fora, na rua. And he was in tears. E ele estava chorando. I said, hey, you know, what happened? E ele falou, hey, o que aconteceu? He said, Swamiji, she is bleeding profusely. I don't know whether she'll survive or not. Swamiji, ela está sangrando muito. Eu não sei se ela vai sobreviver ou não. I said, why don't you tell her mother, father, somebody, taste her blood and give the correct blood to her. Ele falou, por que você não vai falar com os seus parentes, o pai, a mãe, para fazer, para ver se tem compatibilidade de sangue? Eles doam para ela. He said, I did all that, but they say, according to our faith, I cannot give blood to others. I said, oh God. I said, now please pray to Lord Jesus that my blood matches with Catherine. I straight away went to the hospital with her, blood was tested and it matched. Then I said, now take whatever required and give it to that girl. Ele falou, pode tirar o que for necessário e dê para a moça. She survived. Ela sobreviveu. After 15 days, I went to see her. Depois de 15 dias, o homem foi visitado. Then I asked her a question. E aí ele fez uma pergunta para ela. Kathy, the bottle is Catholic and the liquor is Hindu. Tell me, is this blood having any religious difference? Ele perguntou, esse sangue tem alguma diferença religiosa? Friends, Bhagavad Gita answers, life is one. O Bhagavad Gita nos ensina que a vida é uma. And if we discover this principle in letter and spirit, a himsa will be natural. Se descobrimos este aspecto in letter and spirit, in matter? No, letter and spirit means in reality. Se a gente descobrir a essência disso na realidade, a himsa vai acontecer naturalmente. The moment you discover whatever you love, you don't kill that. No momento em que você descobre que ama alguma coisa, você não a mata. And whatever you hate, you want to kill that. If we are able to discover the life in all is one, a himsa will be natural. Se a gente for capaz de descobrir que a vida é uma e permeia todos, a himsa vai ser uma ação natural. With this education, time, I should give, shut up. Five minutes, Marco? Five minutes? How much more? Ten minutes. But you should have had four hands. You should have had four hands. Você precisaria de quatro, ele quer vinte minutos. Ah, then I get twenty minutes. Are you all getting tired? Vocês estão cansados. Except him. Só a Marcos. Except Marcos is getting everybody happy. So, after we have known this, this is the knowledge, educate yourself. Then, second thing. Svadyaya means, now, start looking at your mind. Então, aprender a se educar e depois aprender a observar a sua mente, o segundo aspecto de Svadyaya. When we do anything, before doing the job, during the execution of the job, and after the job is over, what is the quality of our mind left behind? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso observar a qualidade da minha mente durante todo o processo. Antes de fazer, durante a realização e depois da realização. eu estou falando com vocês, é uma ação. Antes de começar a minha palestra, qual era a qualidade da minha mente? Quando eu estou falando com vocês, qual é a qualidade da minha mente? E depois que eu terminar a palestra, qual vai ser a qualidade da minha mente? Se a minha mente permanece equânime em todas essas três condições, então eu estou praticando Svadyaya. Normalmente, o que acontece, quando a gente está fazendo alguma coisa, nossa atenção é direcionada externamente, para o mundo. Eu estou fazendo tanto pelas pessoas e elas não entendem, aí a pessoa se perturba. Ou então, eu estou fazendo muito, para que eu seja mais forte e mais forte. Ou então, a pessoa pensa, eu estou fazendo muita coisa e assim o eu fica muito forte. Então, quando a nossa atenção está no mundo ou no eu, nós não estamos praticando Svadyaya. Então, seja com a atenção no mundo, seja com a atenção no eu, não estará sendo praticado Svadyaya. Friends, karma is done not for improving the world. Karma is done for the purification of our mind. Karma não serve para influenciar o mundo. Karma serve para a purificação da nossa mente. For example, I am talking to you. Por exemplo, ele está falando com a gente. Now, my talk, who is hearing the first? Fala dele. Quem ouve primeiro? I am hearing my talk first. Ele está ouvindo a fala dele antes da gente. If my talk doesn't influence me, will it influence others? Se a fala dele não o influenciar, será que vai influenciar os outros? Think. Pense. Under no condition, except that anything can disturb us. No means no. Em qualquer condição, nada deve nos perturbar e não significa não. Never play with the peace of the mind. Nunca brinque com a tranquilidade mental. Why we are not able to do this only for one reason? E por que a gente não consegue fazer isso? Por causa de uma razão apenas. All of us have value for money, is it not? All of us have to value for money. Has anybody ever said that earning money is difficult, therefore I am not going to earn money? Quando as pessoas falam que ganhar dinheiro é muito difícil, muito provavelmente eles não conseguem ganhar muito dinheiro. There is no difficulty, we find out the ways. Não há dificuldade encontre-se o caminho. Above the table, below the table, embaixo da mesa, em cima da mesa, right way, wrong way, da forma correta, da forma errada, porque damos muito valor ao dinheiro. Exactly the same way. Da mesma forma, if we have value for the peace of mind, you will have no difficulty. Se você valorizar a tranquilidade mental, não vai ter dificuldade. Those who say it is very difficult to be cool. It is only because they have not understood the value of peace of might. It is simply have not understood let let us not get disturbed because of anybody or anything. Keep cool. That is svadhyaya. So two aspects. One study that we are basically life. and second thing we are here for our evolution not for improving the world. We are not here to improve God's creation. Those who think they can improve God's creation they have already labeled God as inefficient producer. Aqueles que querem melhorar a criação de Deus já contularam Deus como um produtor ineficiente. Therefore take care of your life your mind and grow spiritually. Então cuide da sua vida your life é da sua mente e cresça espiritualmente. And when the spiritual growth happens the last stage comes in our life and that is called Ishwara Pradidhan E quando esse crescimento espiritual acontece vem o último aspecto que é Ishwara Pradidhan Se entregar ao desejo divino Oh Lord Thine will be done not mine not mine Oh Deus seja feita a sua vontade não a minha What is that we'll see it in our tomorrow's concluding episode E o que significa isso vamos ver amanhã no episódio conclusive before Marcos lifts me physically from here I say Om Om Purnam Daha Purnam Idham Purnah At Purnam Udach Chate Purnasya Purnam Adaya Purnam Evava Shishate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Purnam Mah Hari Om Mor H Purnam H